Da revolução com violência, homenageamos as mortes, feridas e cicatrizes. E não mais a cães sanguinários em nossas diretrizes. Das explosões, nascerão luzes. Com machados e katana nos ombros, carregaremos nossas cruzes. Injetem drogas, a filha do vice-presidente logo após a violação. Rápido, jornalista da RNA em nome da liberdade de expressão. Conta os caminhões da tensão, não espera a luz que não vem. Seja o pior aluno de língua portuguesa para o seu bem. Quando a polícia lhe dá, não peça desculpas, dá também. Camponês, cultiva o sentimento do campo de batalha. Agarra sua enxada, cava sua trincheira. Somente a disparaça atinge uma revolução verdadeira. Agora queremos guerra e tarde demais para se melhorar. Não queremos paz, apenas igualdade. Fazer chorar quem nos faz chorar. Não cumpremos dever sem respeito pelos direitos. Aqui não há cantar pátria unida sem estarmos repletos. As algemas estarão nos braços dos opressores. E as demolições serão na casa dos demolidores. Diminueremos com sangue a arrogância dos mulatos. Varrarão em ruas e lavarão em nossos pratos. Deus, abençoe minha arma para que ela dispare mais. Marchando de trás para frente, inimigo de frente para trás. Que os inos da imensa de domingo sejam em telhaços mortíferos. E no céu envermelhado, anjo Gabriel guia em nossos recópteros. Com mais de cem mil anjos, vindo uns após os outros. Na saudação de fim de ano, abraçarei o platono da Fesa. Assim morrerei, defendendo com luta esta certeza. Que a falácia é incompreensível. Usando sempre a linguagem mais dura possível. Mão da orelha. De um político desde a terra que não esquita. Grafita na parede. Mamamos o chino, uma puta. Só vejo a cura dos ministros. Em mais um suicídio, sigam o exemplo do outro. Atirem-se do prédio dele e ficará para nós. Mandaremos dançar a sua viva em troca de mil quilos de arroz. O temperamento estudante da psicologia será testado. Quando os caixões vazios entrarem na sala universitária. Empregaram a justa da doutora no quadro. Acorda cedo, abraça e chora, despede a dama. Vende a roupa e compra arma. Se não fuma, põe lhama no chá. Lê o livro dos mortos antes de nos deixar. O medo é goa. Desta vez não serão de afenelar com minha pessoa. Daremos mostras de conhecedores de ciência política. Aos cortejaros, deputados, guardar seus cadáveres numa arca. Nossa quadra, querida hierarquia, não será esquecida. Cada cão deve lamber a sua própria ferida. Arranca o olho do médico que pôs paralítico para o seu filho. Exija vida por vida. Transforma em sangue as lágrimas contidas. Mantenha os braços abertos ao desertor do exército depressor. Mas ai da polícia, ai dos comandantes e dos seus superintendentes. Finalmente o fim dos antiterrores e a Timotin que se revela o mistério. Ao transformar alto das cruzes em palácios, cidades altas e cemitérios. Acabarão as súplicas, estrelas de pouco tempo. Seu Deus e o tempo modernos. Não fide da puta, de quem voltar viverá nos nossos cadernos. Batei-os, torturai-os. E quando pedirem a sua morte, não os mateis ainda. Sem que recebam o batismo de fogo nos petróleos de cabida. Tonto por facilmente. Pena capital. Não, não faz nada, não faz nada, não faz nada. Eu dissei, eu dissei. Abonho, meteram um beat del favorito. É para dizer, é meu termo. É só o beat del favorito.